Códigos de doces infinitos aqui no Adopt Me. Eu tenho certeza que você já se perguntou se existe mais códigos aqui pro Adopt Me, né? Porque antigamente tinha muitos e muitos vídeos mostrando códigos pra ganhar bugs, pets e ovos aqui no Adopt Me, né? Mas ultimamente não saiu tanto vídeo assim, mas vocês tem muita sorte mesmo porque eu descobri os novos códigos de Halloween aqui no Adopt Me. E é uns códigos aqui muito irados que eu vou mostrar aqui pra vocês até o final do vídeo que vão te dar, sabe o que? T-rex, vão te dar um monte de pets aqui incríveis pra vocês ganharem aqui completamente grátis. Mas antes, você vai ter que fazer algumas coisinhas pra isso funcionar. Pro vídeo continuar rolando, você vai ter que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também mandar esse vídeo aqui pro seu amigo que curte Adopt Me. Mostra lá, olha, o Leon postou mais um vídeo de códigos aqui do Adopt Me. E eu acho que você vai gostar. Mostra pra ele que eu tenho certeza que ele vai curtir aqui esses códigos incríveis, pessoal. E você, se caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e quer se tornar um inscrito felino, já sabe, você tem que fazer isso tudo que eu falei, né? E se você fizer, você já vira um inscrito felino de carteirinha com toda a certeza do mundo, pessoal. Só que é o seguinte também, uma coisa muito importante, pessoal. Se você quiser ganhar sabe o que, sabe o que, sabe o que? Corações no seu comentário. Já sabe, né? O que é que você vai ter que fazer. Você vai ter que comentar o quanto de bateria você tem no seu celular. Porque somente assim você vai estar ajudando o canal e também vai estar ganhando corações no seu comentário. Mas, olha, como vocês podem ver aqui, eu vou pegar aqui... Não, eu não vou de monociclo dessa vez. Eu vou com a minha querida Tiffany. Faz um tempinho que eu não utilizo ela. Então, olha, basicamente esses códigos aqui são cinco códigos muito irados. Que eu acho que já vou colocar um no comecinho do vídeo. Então, assista o vídeo do começo até o final. Mas, olha, calma. E é uma coisa também. O Adopt Me retira muito rápido esses códigos. Porque esses códigos assim meio que são raros dele funcionar por muito tempo. Então, até o momento desse vídeo, eu já testei nessa conta. E ele está funcionando com toda a certeza do mundo. Então, corram aí, mandam o máximo desse vídeo aqui para os seus amigos que curtam muito a Adopt Me, pessoal. Então, olha, como aqui tem um pessoal trocando pets, eu vou tentar trocar aqui algum pet aqui com esse pessoal. Olha, aqui tem... Ah, Roblox Maria me mandou uma troca. Vamos ver aqui o que é que ela tem. Eu tenho o Cake, que é voador. Tem o meu T-Rex, que não tem nome também. E deixa eu ver aqui. Eu tenho a Pig. Cadê a Pig? Cadê a Pig, minha querida? Cadê você, Pig? Tenho também o Apolo. E cadê aqui? Aqui, pronto. A minha querida Pig. Deixa eu ver se ela está falando alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver se ela vai colocar alguma troca para mim, né? Pelo jeito, eu acho que ela não vai colocar nada. Mas, por exemplo, ela tem um coala, mas não vale todos esses pets. Entendeu? Não vale, não vale, não vale. Olha aqui. Essa menina tem também... Olha aquele fantasminha muito irado, que eu acho muito fofo mesmo. Então, deixa eu ver se ela consegue trocar comigo por alguma coisa. Enviei troca para ela. Será que ela vai aceitar essa troca? Até agora, ela não aceitou nada. Cadê? 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 A menina aqui está perguntando se alguém tem dragão NFR. Eu só tenho um dragão F, né? Porque ele só voa. Então, olha, eu quero fazer uma troca aqui com alguém. Eu mandei para o Floral of Leaks. Vamos ver o que será que ele tem para trocar. Eu tenho um T-Rex. Tenho também o dragão, né? Que eu já falei. Tenho um porco neon imontável. E tenho o Apolo. Esses são os meus melhores pets até agora, no momento. O que será que ele vai querer trocar comigo? Ah, eu não quero esse cavalo. Na verdade mesmo, eu não quero. Eu não vou trocar com ele, porque eu não quero o cavalo que ele tem. Hum, deixa eu ver. Olha, essa menina tem um Dodô. Que top! Ela tem um monte de pets incrível. Um dos pets que eu mais gosto e eu não consegui pegar até agora foi um Dodô. Eu só tenho mesmo, basicamente, um T-Rex. Sabe? Então, olha aqui. Deixa eu pensar aqui o que será que alguém pode estar trocando comigo. Olha, ela também tem um Skeler-Rex. Ela tem todos! Caraca, ela tem todos os pets mesmo. Que top, pessoal. Muito top mesmo. E eu acho que eu já mostrei aqui vários códigos para vocês aqui no vídeo, pessoal. Então, olha. Como vocês podem ver aqui, eu já mostrei alguns códigos para vocês. Então, corram aí o mais rápido possível, tá bom? O mais rápido, porque só assim mesmo você vai conseguir utilizar aqui esses códigos. Então, olha. Eu acabei batendo aqui no microfone. Me desculpem mesmo. De verdade. Falta aqui somente alguns minutinhos para começar aqui o evento. Para pegar mais e mais doces, pessoal. Mas, pessoal, olha. Eu acho que esses códigos aqui vão ajudar bastante vocês e a mim também. E a novos jogadores aqui no Adopt. Pessoal, então, olha aqui. Eita, até quase bati aqui. Então, olha. A menina tem um chamado Nobro. Quem conhece o Nobro, pessoal? Do Free Fire. Eu curto muito mesmo. Olha, a menina lá tem também a Mimosa. Ela também tem um pet neon montável. Então, eu vou colocar aqui a minha querida Pig. Então, olha aqui. Eu quero, eu quero. Nossa, ele tem um pet leão. Eu quero, por favor. Eu vou mandar aqui uma troca para ele. Aqui, eu... Cadê? Eu vou mostrar aqui, por favor. Eu vou até mostrar o Cake para ele. Ai, vou falar aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Cadê? Troca comigo o leão. Por favor. Vai. Será que ele vai querer trocar comigo? Por favor. Nossa, é o meu sonho. Esse daqui é o meu pet preferido. E eu quero muito trocar. Conseguir um pet desse, pessoal. Eu troco até o meu dragão lendário, pessoal. Por esse pet. Por favor. Eu quero muito esse pet. Eu dou para você até um pet lendário. Vamos ver se ele vai querer. Se ele vai querer mesmo trocar comigo. Porque combinaria muito comigo mesmo. Se ele vai querer trocar comigo. E tudo mais. Nossa, é o meu sonho mesmo, pessoal. Muito, muito, muito mesmo. Olha, eu nunca vi ninguém com um pet desse. Nossa, é o meu sonho mesmo ter um pet desse. Se alguém tiver e quiser me dar, é só me mandar, pessoal. Mandar solicitação de amizade. Que eu dou até salve. Você grava até o vídeo comigo. Meu Deus do céu. Olha, mas parece que ele saiu do jogo. Ah, eu queria tanto aquele leão. Mas não tem problema, né, pessoal? Mas, felinos, esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo aqui do canal do seu amigão, Leon o Leão. Então é isso, pessoal. E um abração do seu amigão, Leon o Leão. Tchau. E aí, felinos. Já que vocês chegaram até o final do vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal. Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal e o vídeo anterior a esse. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo. E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E um abração do seu amigo, Leon o Leão.